Deixou o mundo girar E me merece mais Deixou o mundo mais em mim Deixou o mundo girar Não me pare da saudade mortal Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar E a bola perdeu a frente Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Não posso mais ficar sozinho Fica aqui perto de mim Fica aqui perto de mim Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Eu sinto o mundo Que uma vida Que uma vida Seja loucura Seja loucura Pra nós de hoje Não pode mais Deixou o mundo girar Não pode mais 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 Deixou o mundo girar 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 E a f Beitou Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Deixou o mundo girar Obrigado.